Eu tô aqui sentado no chão Eu tô aqui sentado no chão Resumindo pra você tudo num papel Sentado nesse chão com a caneta e o violão Decidindo se essa carta eu mando ou não Me sinto frágil, estranho e corroído Olho pros lados e vejo que não O chão não é tão frio como são as suas mãos Nem é tão duro como é seu coração Não é tão frio como são as suas mãos Nem é tão duro como é seu coração Não, 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 não Você disfarça o teu fracasso na polidez Eu sou sortudo e quero o mundo todo de uma vez Eu quero tudo de uma vez Mas continuo sentado no chão gelado E cada vez mais louco e desesperado Me sinto frágil, estranho e corroído Olho pros lados e vejo que não Tá tudo errado, eu já me dei conta disso O seu mundinho é uma mentira pedindo ilusão O chão não é tão frio como são as suas mãos Nem é tão duro como é seu coração Não, 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 não Obrigado.